Oi amigos, com mais um vídeo pra vocês. O nosso vídeo de hoje tá muito, muito, muito legal. Na verdade, todos os vídeos que saem no canal são muito legais. E esse não seria diferente, é claro. Olha só, nós vamos montar uma cestinha pra Eloá e pra Júlia, de Páscoa. E eu vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos. A Júlia ainda não come chocolates, né? Mas eu vou fazer uma cestinha pra ela com frutinhas. E eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês. Olha só, tudo isso aqui foi o que a gente comprou pra cesta das meninas. E eu tenho, assim, quase certeza de que nós não vamos usar tudo isso aqui, sabe? Eu quero começar mostrando pra vocês a cestinha da Júlia, porque eu quis comprar só, tipo, uma cestinha assim só pra não passar em branco, sabe? Pra eu colocar. E eu amei, porque olha só, ela tem um rabinho aqui. Eu não sei como chama-se esse trabalho, ele é feito à mão, né? Eu não sei se é de linha ou o que, eu só sei que eu amei. Cordões da Miriam. Super indico, gente. Maravilhoso. Eu amei essa cestinha assim. E ela fica bem firme, sabe? Então, assim, essa cestinha aqui é da Júlia. Eu vou colocar as frutinhas. E a da Eloá, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se eu postei. A da Eloá, essa aqui é do ano passado, eu não quis trocar esse ano, sabe? Aí, eu vou usar a mesma cestinha pra ela. E que é muito linda também. Eu também não sei, mas ele é feito com barbante, sei lá. Não sei como se fala. Compramos, tá? Vou começar a mostrar pra vocês todas as guloseimas que a gente comprou. Compramos esse potinho aqui de algodão doce, que a Eloá não gosta, mas... Vai ficar pros pais comerem. Comprei o capinzinho, né? Pra colocar. Eu paguei R$3,00. Compramos suspiro. Compramos os chocolatinhos avulsos aqui pra colocar nas cestas. Comprei suquinho, que a Eloá gosta. Não acho saudável, mas ela gosta muito, né? Tá bom, então, né? Nem tudo a gente tem controle. Comprei esse iogurte aqui. Eu não sei se é iogurte. Nem olhei direito. Eu só sei que tem uma surpresa, que é da Patrulha Canina, que a Eloá ama, né? Então, assim, eu comprei pra ela. E vem com esses brinquedinhos aqui, ó. Ele encaixa, sabe? Comprei três desses. Comprei esse... É tipo uma papinha, assim, pra Júlia, sabe? Pra colocar na cestinha dela. É tipo uma papinha. Eu não sei se o vídeo tá escuro. Se ele estiver escuro é porque a bateria tá baixa, sabe? Do celular. Mas, assim, continuando o vídeo. Eu comprei essa papinha aqui pra Júlia. É tipo, assim, de frutinhas, assim. Eu não sei como dizer o nome, assim, sabe? Mas ele é natural, assim, e maravilhoso, assim. Pra dar pra bebês que não comem com açúcar. Não tem açúcar, tá? Comprei Yakult, que a Eloá gosta. Dos Minions. Comprei Toddynhos. E aí, eu comprei esses brinquedinhos aqui, avulso, pra colocar na cestinha, sabe? Só pra ter uma coisinha mais, assim. E aí, é claro, eu comprei uma cestinha. Não era essa a cestinha que eu queria comprar, né? Porque, assim, ela é azul. Eu queria que fosse pelo menos branca. Mas era a única que tinha. E eu peguei essa. Eu comprei essa cestinha aqui pra Eloá caçar os ovos que a gente vai espalhar pela casa. E eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, eu comprei esses ovinhos aqui. E eu, uma mãe muito prestativa, fez esses ovinhos aqui, ó. Maravilhosa, né? Ficou uma gracinha. Eu pintei eles à mão. E ficaram assim. Eu vou espalhar amanhã pela casa, pra Eloá caçar os ovinhos. A Júlia ainda não consegue, né? Mas ano que vem ela vai conseguir e eu vou colocar pras duas. Comprei morangos pra colocar na cestinha das duas, da Eloá também. Comprei uva. E comprei uma caixinha de tortuguita. Não vou colocar tudo isso aqui não, tá, gente? E aí, assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esses balões aqui, ó. Ele tá escrito Feliz Páscoa. Eu achei muito bonitinho. Então, assim, a minha ideia é encher os balões, colocar na vareta, né? E colocar junto com as cestinhas. Quando elas encontrarem, tá? E aí, comprei essa cartela aqui de adesivo com as pegadinhas do coelho. Eu queria na cor preta, mas não tinha. E eu paguei sete reais nisso aqui e eu achei, assim, um absurdo e caro. Eu não sei se eu que sou muito mal fechada, mas, assim, eu achei muito caro isso aqui. Sete reais. Ou eu que sou, sei lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Comprei livrinhos pra colocar na cestinha delas. Porque, assim, ano passado eu fiz a mesma coisa. A Eloá tá numa fase que ela tá amando livros. Tá amando livros. E eu fui na livraria e eu comprei esse livrinho aqui pra ela, do Unicórnio. Tem um pop-it junto. Eu tenho certeza que ela vai amar muito. Eu vou adicionar isso aqui na cesta dela. E é claro que eu comprei pra Júlia também pra influenciar na leitura, né, gente? Cuidado com o monstro o nome desse livrinho aqui. O da Eloá é Unicórnios Coloridos. Esse livrinho aqui, ele é sensorial, assim. E eu achei muito bacana, sabe, gente? Achei muito bacana. Eu tenho certeza que a Júlia também vai gostar. E eu tô, assim, apaixonada porque vai ficar tudo muito bonito a nossa cesta, sabe? Eu tenho certeza. E um pouco saudável também, né? Porque tem as frutinhas aqui. E é isso, assim. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui montando a nossa cesta. E aí 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 Amanheceu Amanheceu As meninas Acabaram de acordar E aí 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 Eu tô ansiosa Pra isso A Júlia A Júlia A Júlia ainda não entende muito, sabe? Então eu acho que Sei lá Acho que A Eloá vai gostar muito mais, assim, sabe? E eu tô bem ansiosa A gente espalhou pegadinhas por toda a casa Escondemos os ovinhos Coloquei umas pegadinhas pela escada também E aí 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 Meu Deus Tem que procurar os ovinhos Meu Deus Tem que procurar os ovinhos Cuidado, Desculpa Cuidado Será que mais um ovinho? Deixa eu ver Mais uma cestinha Nossa, dois ovos Vamos procurar mais, então Será que tem mais? Ah, mais uma patinha Então vamos descendo, vai Vamos catina Como? Vamos Vamos Coloca na cestinha Vai lá na porta Será que está lá fora os ovinhos? Vamos procurar Abre a porta Achou? Coloca na cestinha E aonde tem mais? Aê, quantos roupos? Aonde tinha? Coloca mais uma cestinha Cadê? Tem mais roupos Aonde está? Será que? Vamos lá dentro procurar Vamos lá dentro Deve ter mais Essa barraca não estava aqui Ah, tem uma pegada aqui Achei Tem rosa Rosa, tem mais Eu estou vendo mais ovos ali Olha, Julia Tem mais Quantos ovos tem nessa cesta? Nossa A mamãe vai ler a cartinha Olha a cartinha primeiro Depois os ovinhos O coelho que deixou Olá, Julia e Eloá Tudo bem com vocês? Eu sou a Coelhinha Jiri E estive aí na sua casa Bem cedinho Espero que gostem Da cesta de Páscoa Que preparei para vocês Uma cesta de Páscoa Deixei também um presente Embaixo da cadeirinha Desejo a vocês Uma feliz Páscoa Sem esquecermos O significado dela O nosso Jesus está Vivo Amém 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 O que tem que ter aqui? Nossa! É bolinha! Olha as outras! Sim, pá! Esse é o que tem que deixar o paciente embaixo da pateira! Olha! Olha o livro! O que tem? Aqui! O que ele deixou? Ele deixou o livro! Olá! Meu Deus! O livro é para ela e para a Julia! Venha ver! Venha ver agora! Olá! Para a Julia e para ela! Olá! Olá! Bom, amigos, o nosso vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! A cestinha da Julia, eu coloquei só moranguinho, coloquei uva, coloquei aquele... Não é tipo suquinha, não lembro o nome assim, mas são as coisas que a Julia gosta de comer no momento, sabe? Que ela gosta muito, assim. Então, por isso eu dei prioridade nessas frutas, sabe? E... Ela gostou muito, né? Até vocês viram no vídeo que ela já estava comendo. A Elua também gostou muito da cestinha, porém ela ficou mais encantada com o livrinho, né? Bom, o nosso vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma ótima e abençoada Páscoa. Sem a gente esquecer o verdadeiro significado dela, que o nosso Jesus está vivo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo! Tchau!